Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 11 a 19 Aconteceu que caminhando para Jerusalém Jesus passava entre a Samaria e a Galileia Quando estava para entrar num povoado dez leprosos vieram ao seu encontro Pararam à distância e gritaram Jesus Mestre tem compaixão de nós Ao vê-los Jesus disse e de apresentar-vos aos sacerdotes Enquanto caminhavam aconteceu que ficaram curados Um deles ao perceber que estava curado voltou glorificando a Deus em alta voz Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu E este era um samaritano Então Jesus lhe perguntou Não foram dez os curados e os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe levanta-te e vai Tua fé te salvou Caríssimo irmão, caríssima irmã Gratidão O povo costuma dizer que coisa triste é o pouco caso Quando a gente não leva a sério o bem que os outros nos fazem Quando não damos importância Quando achamos que os outros simplesmente tem que fazer aquelas coisas Quando os pais e mães repetem uma expressão com seus filhos Qual é a palavrinha mágica? Muito obrigado Agradecimento Respeito, atenção aos outros Cumprimentar Sorrir Fazer festa com as outras pessoas Tomar a iniciativa de perdoar Dez homens Que foram curados de uma doença tão terrível Um deles um estrangeiro Um samaritano Mas que tinha experimentado No fundo do seu coração Aquilo que Deus realizou em sua vida Volta Para agradecer E o evangelho até diz Não só para agradecer Mas ele se inclinou Prostrou-se no chão E esse prostrar-se significa Reconhecer que Jesus é Deus Voltou glorificando a Deus E lhe agradeceu E era um samaritano Tenha certeza que você já experimentou na vida O contato com pessoas chagadas Machucadas Feridas Pelo pecado Pelo erro Pelos crimes E no entanto Não poucas vezes Nós encontramos uma sensibilidade Impressionante Porque pessoas que foram muito machucadas Ou até machucaram os outros Às vezes tem A abertura para um passo de conversão De transformação Da vida Fora do comum Que vai além daquilo que Nós todos possamos experimentar Ou que possamos imaginar Olhemos ao nosso redor E percebamos Em que circunstâncias Precisamos ser Mais delicados Mas a delicadeza da fé A delicadeza do louvor A delicadeza daquele que Sabe Onde Deus realiza a sua obra É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna